Aventureiros Kids Pinta e limpa com as crianças! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui com este drink e quando beber vou ficar todo vermelho! Quero assustar aquelas crianças que vivem me enchendo a paciência! Vou me esconder agora nesta parede! Quando ficar vermelho! Olha! Lá vem as crianças! E agora eu vou me esconder nesta parede e eles nem vão me perceber! Muuu! Fui morar numa casinha enfeitada de cupim-pim-pim! Saiu de lá, lá, lá uma larga-te-xaxa! Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim! Ah, meninos! Ainda bem que aquele boi não está por aqui para atrapalhar a nossa tarde! Não sei não, hein, Dianinha! Tá tanto tranquilo que eu já sinto até um medo! Muuu! Quem disse que não estou aqui? Aqui estou eu! Muuu! Ah, boi, eu nem me assusto mais com você, já tô tão acostumado Eu também nem tenho medo do boi da cara preta Ei, boi, como você não nos assustou, a gente vai te ajudar a limpar toda essa sua bagunça Oh, obrigado então, então me deixem bem limpinho, viu? Então deixa comigo, eu vou te limpar, boi Ai, tá doendo muito, o meu nariz Mas é que seu nariz ainda tá vermelho, boi Mas o meu nariz sempre foi vermelho E agora eu já me irritei com vocês Vamos pra casa dormir Boi, boi, boi Boi da cara preta Oi, garia, se você gostou de me ajudar Se você gostou, então se inscreva no canal E dê um like Tchau Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi, isso é o Max Kids Aventureiros Kids